Pare. Obrigado. Por favor, abençoe-nos agora. E envie seus anjos da guarda para nos ajudar a caminhar por esse vale com nossa fé. Amém. Com a ajuda de Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Ótimo, hein? Tchau, pai. Até mais, hein? Cuidado, hein? Eu vejo vocês dentro de algumas horas. Querido, fique com o chapéu, tá bom? Qualquer coisa. Não me olhe assim. Ele está na minha cabeça. Você não está vendo ele na minha cabeça? Tia. Eu também. Tia. E a gente. Vocês pedem para nossas famílias saírem de suas cidades e destroem os nossos lares. Nós somos para as minas. E vocês lançaram suas bombas e transformaram tudo em cenzas. Vocês nos tornaram o que nós somos. Caralho. Cadê minha filha? Corri a craça. Está na hora do café. Ah! 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 Obrigado.